Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o DuMendes e hoje eu vou te ajudar como resolver um problema que muitos têm, que é como conseguir traduzir os programas da Adobe. Afinal, tem gente que gosta mais deles em inglês ou tem gente que gosta mais deles em português, porém, muitas vezes está na língua contrária e você quer fazer isso de maneira geral. Lembrando que isso é para as versões dos programas que são pagas, que são as originais, e isso funciona para sempre nessas versões originais. Primeiramente, vamos lá. No meu caso aqui, o primeiro tutorial, inclusive, que eu estou gravando nesse sentido, eu precisei formatar meu computador e eu acabei instalando tudo em português, porém, alguns programas eu gosto deles em inglês e outros em português, como, por exemplo, eu gosto em português o Lightroom Classic, eu aprendi ele no português e o inglês para mim me embaralha tudo, apesar de saber alguma coisa de inglês. Porém, os outros programas eu aprendi todos em inglês, então, por uma questão mais intuitiva, eu preciso deixar apenas alguns programas em inglês e outros em português. Aqui, nesse caso, estão todos em português. Como é que eu faço para poder resolver esse meu problema? Primeira coisa que eu tenho, que eu posso fazer, eu preciso desinstalar, na verdade, boa parte dos programas que eu tenho aqui. Como, por exemplo, eu tenho o Illustrator aqui instalado, eu já vou clicar aqui para poder desinstalar ele. Manter. Deixa eu ver qual mais aqui. O Premiere também eu gosto dele em inglês. Dá para traduzir ele manualmente? Dá. Mas ele, nesse caso aqui, eu vou remover ele na versão em português e eu quero só manter ele a versão em inglês. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Lightroom normal pode ser em português. Beleza. E o Audition pode ser em português também, que eu utilizo ele em português bastante. Enfim. Basicamente, são esses programas. Ah, também tem o After Effects, que ele deve estar aqui em o Photoshop. E o After Effects, que está ele aqui na versão beta, que eu só utilizo as versões betas porque tem mais recursos de inteligência artificial. A gente pode falar disso no próximo vídeo. Enfim. Remover. Ixi, acabei apagando outra coisa aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Ele está terminando de desinstalar. Desinstalar é bem mais rápido do que a instalação. E a gente vai seguir já aqui o próximo passo. Qual que é o próximo passo, Du? A gente vai ter que mudar a língua no programa. Tá bom? Se você for aqui nas configurações dele, que fica, na verdade, aqui no perfil, preferências. Esse aqui é o meu perfil. Esse aqui é o meu perfil. Enfim. Não tem problema. Eu vou alterar aqui. Porém, só alterar aqui. Não altera os idiomas e nem altera o idioma de instalação se eu já sair clicando em instalar. Eu tenho que dar OK. Eu vou ter que sair do Creative Cloud. Eu já desinstalei tudo o que eu precisava, né? Então, eu venho aqui em sair, Creative Cloud, e abro novamente ele. Tomo outra tela aqui. Deixa eu trazer ele para essa tela. E abro ele novamente. Guardo o instante. E se você for reparar, os programas agora, eles estão marcando aqui, por exemplo, instalar, instalar, até os programas que eu já estava instalado, como, por exemplo, o Lite. Não sei se você viu anteriormente. Não tem problema. Se eu quiser instalar o Lite em inglês agora, eu clico aqui em instalar. Porém, vou manter ele em português lá. Tá bom? Nesse caso agora aqui, então, vamos marcar para instalar os programas em inglês. E eu quero o Premiere, o Illustrator. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. E agora, nas versões beta, eu quero o Photoshop e o After Effects. Que são programas que eu utilizo as versões betas dele. Bom, gente. Agora aqui vai demorar um pouco mais esses passos, mas eu te garanto. Eu não vou editar esse vídeo, então vai direto. Fez isso, vai ficar em português. Se... Vai ficar em inglês ou português. Enfim, altera a língua para a língua que você quiser. Se você precisar mexer numa das versões que está... Eu quero atualizar o Lightroom e ele está em inglês, em português. Muda lá o idioma do mesmo processo. Fecha o programável de novo e faz a atualização. Não tem segredo, tá, gente? Parece ser um pouquinho complicado. Eu acho que a Adobe podia fazer isso de maneira mais simples. Mas, enfim, não funciona tão bem assim. E é isso, gente. Mais uma vez, eu sou o do Mendes e se você quiser, inclusive, aprender mais sobre Adobe After Effects, eu vou dar bastante dica para vocês aqui sobre os programas do Adobe. Não só sobre After Effects, mas se você quiser aprender mais sobre After Effects, eu tenho um curso chamado Animadores de Logos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Onde eu te ensino do básico, de forma bem baratinha, inclusive, como você consegue criar logos animados, fazer animação de logos no Adobe After Effects e também utilizando outros programas da Adobe nesse processo, tá bom? E eu ensino ele desde o basiquinho. Tem bastante coisa prática. Eu não sou muito da teoria. Então, você vai entender bastante, inclusive, sobre processo criativo. Então, vale a pena você clicar no link ali embaixo para conferir esse e outros cursos que eu tenho relacionados a Adobe After Effects e outros programas da Adobe, tá bom? E é isso aí. E nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece também de comentar aqui embaixo a sua dúvida e confirmar se deu certo para você ou não, tá bom? É isso aí, gente. Valeu, falou, tchau!